Hoje vou falar pra vocês a respeito do nosso Fisiolipo. É no tecido adiposo que o comprimento de onda desse laser atua. Ele lança uma luz capaz de quebrar os triglicerídeos no interior dos adipócitos. Desta forma, essa gordura é transformada e eliminada através das vias naturais, diminuindo assim o tamanho do seu adipócito. Temos que te contar que essa maravilha foi a sensação nos congressos europeus voltados pra estética. Mas ainda assim, se você só acredita vendo, vale a pena experimentar. Porque você vai se surpreender, pois numa primeira sessão você já vê o resultado, que dá uma motivação ainda mais pra continuar o seu tratamento, não é mesmo? Aí é claro que a sua dúvida também é você estar aí se perguntando se dói. Não, não dói. Você pode ficar tranquila. Você sente até um calorzinho bem gostoso no local. E falando em local, em qualquer lugar do seu corpo com acúmulo de gordura, ele mostra um resultado super positivo. É possível reduzir muitos centímetros. No abdômen, na cintura, nas costas, braços, pernas, coxas, glúteos e até na papada, por exemplo. Então esse é um tratamento que muito se aproxima a uma lipo em termos de resultados. Mas sem dor, sem hematomas, sem aquele tempo de recuperação que é necessário em um pós cirúrgico. Ficou animada pra começar? É só passar, fazer uma avaliação que nós vamos dizer se esse aparelho é indicado para o seu caso. O importante é que de forma segura você conquiste o melhor resultado no menor espaço de tempo e atinja os seus objetivos.